Olá a todos e bem-vindos a este vídeo especial. Hoje, convidamos vocês a embarcar em uma jornada de autoaperfeiçoamento e bem-estar. Fiquem conosco até o final, onde ofereceremos uma meditação guiada de 30 passos com mindfulness, para melhorar sua concentração e motivação. É uma oportunidade única para cultivar sua mente e descobrir o poder transformador da meditação. Vamos começar essa jornada juntos. A meditação mindfulness é uma prática poderosa que pode transformar sua vida de maneiras profundas e significativas. Ela oferece uma abordagem única para melhorar a concentração, a motivação e desenvolver um senso de calma e equilíbrio em sua vida. Neste vídeo, vamos explorar como você pode usar a meditação mindfulness para alcançar esses objetivos e criar uma versão mais focada e motivada de si mesmo. Comece com o básico, antes de mergulhar de cabeça na meditação mindfulness. É importante entender seus princípios básicos. Essa técnica envolve concentrar-se no presente, observar seus pensamentos e sensações sem julgamento. Comece com sessões curtas, de 5 a 10 minutos, e aumente gradualmente o tempo à medida que se tornar mais confortável. Estabeleça uma rotina diária. Assim como você mantém uma rotina para cuidar do corpo, reserve um tempo todos os dias para cuidar da mente. Escolha um horário que funcione para você, seja de manhã, durante a pausa do almoço ou à noite, e faça da meditação mindfulness um hábito regular. Escolha um local tranquilo, encontre um lugar silencioso onde você possa se concentrar sem distrações. Isso pode ser um canto tranquilo da sua casa, um parque ou até mesmo seu local de trabalho durante uma pausa. Postura e respiração. Sente-se ou deite-se de maneira confortável, mantendo a coluna reta. Feche os olhos e comece a focar na sua respiração. Sinta o ar entrar e sair, e quando sua mente começar a devagar, traga gentilmente sua atenção de volta à respiração. Isso ajuda a acalmar a mente e melhorar a concentração. Treine sua mente a estar presente. À medida que você pratica a meditação mindfulness regularmente, começará a perceber um aumento na sua capacidade de estar presente no momento. Isso é valioso para melhorar a concentração, pois você aprenderá a afastar pensamentos intrusivos e distrações, permitindo que sua atenção se concentre em tarefas importantes. Cultive a autocompaixão. A meditação mindfulness também ensina a importância da autocompaixão. À medida que você se torna mais consciente de seus pensamentos e emoções, é mais fácil entender que todos nós cometemos erros e enfrentamos desafios. Trate-se com gentileza e compaixão, mesmo quando a motivação estiver baixa ou a concentração não estiver no seu melhor. Construa resiliência mental. A meditação mindfulness ajuda a desenvolver um senso de calma e equilíbrio, tornando-o mais resistente às pressões e estresses da vida. Isso capacita a manter sua motivação mesmo quando enfrenta obstáculos, pois você aprende a lidar com os desafios de maneira mais equilibrada. A meditação mindfulness é uma jornada que requer prática constante. Os benefícios não são percebidos imediatamente, mas ao longo do tempo, você verá uma melhoria na sua concentração, motivação e bem-estar geral. Continue se dedicando a essa prática e descubra o poder transformador que ela tem para oferecer em sua vida. Você está no caminho certo para se tornar a melhor versão de si mesmo. Aqui está uma meditação guiada de 30 passos com mindfulness para melhorar sua concentração e motivação. Vamos começar! Encontre um local tranquilo onde você possa ficar confortável e livre de distrações. Sente-se em uma posição confortável, com as costas retas e as mãos apoiadas suavemente em seu colo. Feche os olhos suavemente e comece a trazer sua atenção para a respiração. Sinta o ar entrando e saindo de suas narinas. À medida que você respira, observe como seu corpo se move com cada respiração. Sinta seu peito e abdômen subindo e descendo. Traga sua atenção totalmente para a respiração, deixando de lado qualquer pensamento ou preocupação. Apenas respire. À medida que sua mente começa a se acalmar, comece a se tornar mais consciente de seus pensamentos. Não os julgue, apenas observe-os como nuvens passando no céu da sua mente. Agora, traga sua atenção para a sua intenção de melhorar sua concentração e motivação. Visualize-se alcançando seus objetivos com sucesso. Imagine-se realizando as tarefas com facilidade e entusiasmo. Sinta a motivação fluindo através de você. À medida que você se concentra em suas intenções, observe qualquer resistência ou distração que possa surgir. Reconheça esses sentimentos, mas não se apegue a eles. Traga sua atenção de volta à sua respiração e à sensação de calma que ela traz. Agora, leve sua atenção para os sons ao seu redor. Ouça os sons distantes e os sons mais próximos. Apenas esteja presente no momento. À medida que você ouve os sons, continue respirando profundamente e conscientemente. Traga sua atenção de volta ao seu corpo. Sinta a sensação de peso em seus pés, as mãos apoiadas em seu colo e a postura ereta. Observe qualquer tensão em seu corpo e permita-se relaxar ainda mais. Concentre-se agora em sua mente e no espaço entre seus pensamentos. Este é o lugar de silêncio e paz interior. À medida que você se aprofunda nesse espaço, sinta-se preenchido com uma sensação de clareza e propósito. Novamente, visualize seus objetivos e sua motivação para alcançá-los. Sinta a energia que flui através de você enquanto você se conecta com sua motivação. Observe como a concentração vem naturalmente quando você está conectado com seus objetivos e intenções. À medida que você continua respirando profundamente, imagine-se realizando com sucesso uma tarefa que normalmente requer concentração. Observe como sua mente está alerta e focada. Mantenha essa sensação de concentração enquanto você respira. Agora, traga sua atenção de volta ao seu corpo e a sensação de estar sentado aqui, neste momento. Abra os olhos suavemente e continue a respirar profundamente. À medida que você retorna ao seu dia, leve consigo essa sensação de concentração, motivação e paz interior. Lembre-se de que você pode acessar esse estado a qualquer momento através da prática regular da meditação Mindfulness. À medida que você se move pelo seu dia, esteja presente em cada momento, consciente de suas ações e intenções. Lembre-se de que a concentração e a motivação são habilidades que podem ser cultivadas com o tempo. Esteja aberto para o crescimento e a transformação que a prática contínua de Mindfulness pode trazer. Agradeça a si mesmo por dedicar este tempo à sua saúde mental e bem-estar. Quando estiver pronto, levante-se e siga em frente com confiança e determinação. Espero que esta meditação guiada ajude você a melhorar sua concentração, motivação e sensação de calma e equilíbrio. Continue praticando regularmente para acolher os benefícios duradouros do Mindfulness em sua vida. Esperamos que tenham gostado do conteúdo de hoje e que tenham sentido os benefícios da meditação Mindfulness. Se desejam continuar recebendo conteúdo valioso como este, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!